O Senhor me levanta O Senhor Jeová, Ele me levanta E eu voo com as minhas asas acima das nuvens Acima das nuvens e realmente vou muito alto para cima, para dentro das nuvens Todo o caminho e então encontro o Senhor dentro do céu Novamente Eu vejo que o Senhor Jeová me levanta E eu voo com as minhas asas Eu voo com as minhas asas acima das nuvens Acima das gloriosas nuvens do Senhor Mais alto, além das nuvens aqui Até dentro do céu Eu sei que o Senhor falou em várias ocasiões a respeito destas visitações que estão acontecendo na terra agora O Senhor tem continuado a desvendar, a desenrolar esta visitação E para centralizar o curso do esforço humano sobre a terra A vida dos homens Continuando a centralizá-los ao redor da vinda do Messias E na Bíblia nós nos lembramos muito bem No livro do Apocalipse, capítulo 4 João, o apóstolo Ele é levantado quando o Senhor diz Subi para aqui e te mostrarei aquilo que está prestes a acontecer E o céu aberto e Ele é levantado todo o caminho até o céu O Messias está vindo Vamos preparar o caminho O Messias está vindo O Messias está vindo Prepare o caminho Sejam santos Sejam justos Porque sem santidade Ninguém Ninguém verá o Senhor Tudarabat Tudarabat Tudarashalom Tudarabat 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 Legenda Adriana Zanotto